Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Isso é o reino de Deus! Isso é o reino de Deus! Vai! Aleluia, isso é o reino de Deus! Vai, vai, vai! Deixa eu pegar calorias depois! Âmimo! Âmimo! Eu sou o nome da sua igreja! Amor, é quem sabe igreja? Isso é o reino de Deus! O que? Aleluia! Isso é o reino de Deus! É o reino de Deus! Vamos ensalhar o passinho! Mais coisinha! Meninas! Meninas! Não estamos orando agora! Mais cara de glória, inteligente, maravilhosa! Olha, foi bonito! Vamos! 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 Vamos!